Não sei mais quem vou confiar Pega! Hoje a marida quer me dar Essa menina eu vou olhar Eu vou valer na eternidade Aí fechagem Quem é seu pai? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Como o mundo cê vai? Ela tá molhada na diorca de piscina Tem dinheiro na bicicleta Pudu, tá no ensino Faça filho, faça casa da absurda É assim que cê gosta Quero ver se eu boto Tem droga que te calda Desconvulto Não tem dinheiro Nós sempre isso tudo é muito burro Eu falei pra me esquecer Cê me esqueceu Agora bota a culpa Que eu deixei pra pôr no outro Indecifrado Indecifrado Como substância amareada Tudo que cê pede é vividade A gente correu Que a minha noite deixa aí Cê tá lambendo dedo Já tem mais de quatro horas Que algo de roda estranho Nessa capa amarela Vem, ma lei, ma lei Acho que tô vendo Tudo me parecendo com ela Acho que enganos Menino de um bojo Não deu tudo nem ligando Igual telefone rogado Alcarapão Você vai ser mini Igual garçom de restaurante Gosto muito da sua bunda Mas prefiro meu Senão vou dar vai ser viola Posso vir? Não sei mais que eu vou confiar Ai, pega! Eu não sei cantar a minha parte não, mano Vocês vão ter que decifrar aí, ó Essa menina eu vou molhar Eu vou fazer ser levida O seu botão levida A sua mãe me liga Vou procurar dela Foragida Atroada Freve e brilha Deu triste E a nega cê tava Com o pão agar Com o truco dava Cê procura quem te ofende Perigo que me abrigou Cê tenta só te devolver Desdesdebido Já que cê nunca se viu Na vida Na vida Na vida Na vida Na vida Cê tenta só te enjoguei Ai! Nosso tempo é diferente Quando cê faz o plano Meus planos desaparecem De repente Eu chupo naquela frente Mas posso tapar não naquela cena Uuuuuh! Repende o cantão O tempo é descolido Eu quero um drink Feito a pente Essa menina que balança Feita Deus egípcia Que balança fez Eu tenho os egípcia Uuuuuh! 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 Uuuuh! Uuuuh! E eu só li tinha quando eu veo que era nóis Esse baralho também diz era uma mágica Ela pega a bunda dela pra eu estrapear E ela mora nessa arte que não tem viola Ai! 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 Olha o cheiro de paraíso quando eu se insabe certa Agora o Lamborghini com as portas de vovô E se vê? Toda a poça de caramucos sobe e beijo Uuuuuh! 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 Não sei mais que vou confiar Uuuuuuuuuh! Ai, 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 ai Mano Só queria mostrar esse aí mesmo Já é Desculpa aí Atrapalhar sua noite